Música Estamos aqui no jantar de confraternização da BF E eu vou agora conversar com Aristides Newton Ele que é o diretor regional de Minas Gerais Aristides, conta pra nós o que vocês fizeram em Minas Gerais pelo franchising Este ano foi um ano muito importante De muito crescimento da Associação Brasileira de Franchise em Minas Gerais Nós tivemos a oportunidade de realizar 5 cursos entendendo o franchising Então quase 200 profissionais foram treinados em Minas Gerais e empresários Além disso realizamos um curso avançado de franchising Nós tivemos em conjunto com o Sebrae Nós fizemos a incubação de 3 empresas Sendo 6 em Uberlândia e 8 em Belo Horizonte Que estarão recebendo a sua formatura, a sua diplomação na segunda-feira próxima Então foi um ano de excelentes resultados E eu me sinto realmente muito satisfeito Me conta um pouco como foi o trabalho da incubadora O que essas empresas tiveram lá de vantagens? Essas empresas já operavam o negócio com muito sucesso Então elas queriam se tornar franqueadoras Então a ABF através de sua equipe de assessores Formatou o franchise dessas empresas com acompanhamento pelo Sebrae Dentro do programa de empreendedorismo E a partir do próximo ano Essas empresas já terão tudo aquilo que é previsto na lei 8.955 Que regulamenta o franchise no Brasil A circular de oferta de franquia E todas as necessidades que são cumpridas pelos franqueadores Para poderem implantar o franchise a partir de Minas Gerais E se tornar uma grande franqueadora no Brasil E você estava me contando que houve um aumento significativo Dos associados da ABF em Minas Conta como é que foi Olha, com esse trabalho nosso Através de reuniões regionais Nós ampliamos em mais de 60% o número de associados O que é muito importante Porque Minas Gerais normalmente Deveria ser no mínimo o terceiro Dentro do ranking brasileiro E nós agora estamos muito felizes Porque retornamos à terceira posição Que coisa boa E quais são os planos para 2012? 2012 nós pretendemos desenvolver um programa Que foi iniciado no Rio Grande do Sul Que é o Franchise on Road Então são shows de franchise, de franqueadores Pelas principais cidades de Minas Esse ano eu tive um pequeno ensaio em Montes Claros Onde é um polo econômico importante do norte de Minas E onde nós tivemos oportunidade de realizar um curso Entendendo Franchise Eu fiz uma palestra para mais de 200 participantes Então isso dá uma amostra do potencial que existe nos grandes centros econômicos Das principais cidades de Minas Gerais E nós pretendemos estar com os franqueadores presentes nessas cidades no próximo ano Muito bom, parabéns Aristides pelo trabalho Muito obrigado, muito obrigado a vocês Eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa Que nós estamos encerrando esse ano de 2011 E saúdo a todos os meus amigos da TV Franchise E saúdo a todos os meus amigos Que nósuminamos!